Música Mancara Fortaleza, o seu governo atuadi a processo de assinatura de tratado Fronteira Terrestre Timor-Leste, o Indonésio. Baseia para a resolução do governo número RONROS INRUA para a reengrossão Roshivalo, Louron Lima, fula em dezembro. Nomeia primeiro-ministro Cairela Senana Guzmão no da representante especial no chefe da equipa técnica, governo Lian, para a limitação definitiva da fronteira terrestre entre a nação RUA. Mas bem, bancada fratilíngua, o seu governo adia processo de assinatura de tratado de fronteira entre Timor-Leste e o Indonésio, onde consulta o Loco Sociedade Civil, partido político. Não discute que lhe anjo o Parlamento Nacional, molo que assina tratado o referê. A UACARA, que atuou até também a equipa negociador, que atuou a prova de acordo com o Indonésio, banheira a questão de direitos do povo barai, recursos da UACARA durante esse uso entre a comunidade e a RUA, se dá o que define no dia, no justo. Nomeia, eu sugere para o governo, atuou a ideia lá em processo de assinatura de tratado de união, onde há o reconsulto público com a comunidade afetada da UACARA, Rona Sociedade Civil, Rona Academia, Rona Partido Político, que inclui discute que lhe anjo o Parlamento Nacional, atuou a ideia da fronteira terrestre e ida, atuou a ideia da fronteira terrestre e ida, atuou a ideia da timor, atuou a ideia da vontade. Deputado do Banco da CNRT, Natalino dos Santos, atuou a primeira ministra, mas se hale a explicação do processo de tomate, quando o processo de tratado da fronteira entre a Indonésia e o Timor-Leste, atuou a ideia da complexidade, durante o time do ano, e atuou a ideia da fronteira terrestre e ida, atuou a ideia da fronteira terrestre e ida, atuou a ideia da fronteira terrestre e ida. Atuou a questão, vice-ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo da Costa, explica, programa-governo da Siamak, atuou a sessão fronteira marítima, Timor-Leste e o Indonésia, mas também tem que resolver o look fronteira terrestre. Fronteira terrestre, segmento não resolvido rua, mas o governo é o que está acontecendo, na fronteira terrestre e ida, na fronteira terrestre e ida. O governo é o que está acontecendo, detalhe, comissão B, bolona, abeneta fronteira marítima, terrestre, roderona direta, mas o seu excelente primeiro-ministro, se explica, inclui a agenda, se deve ser uma visita oficial, e o seu excelente primeiro-ministro, é o tempo para a Bajacarta. Tui a agenda, e o governo é o que está acontecendo na semana, primeiro-ministro, Xanana Guzmão, se deve ser uma visita oficial, Bajacarta, em Inonésia, onde discute, e não assina tratado, com a fronteira terrestre, Timor-Leste, Horepubblica Indonesia, Adriano Verdial, Zemen dos Santos, Zemen.